E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, aconteceu uma parada que me deixou muito chateado e eu continuo bem preocupado e triste com isso. Que foi onde eu fui até um encontro com uma garota e eu resolvi fazer um teste, tá ligado? Tô indo encontrar com ela e eu não vou com o Uno, eu vou com a Porsche. Porque no meio do caminho eu tenho um plano, rapaziada, um plano. O argumento que eu vou usar, a desculpa, é que o carro é emprestado, esse carro aqui não é meu e que eu fiquei bastante dias com o carro ali, né? Por isso, acabei gravando com o carro, fazendo vídeos, fotos. E aí? Oi! Tudo bom, Camis? Tô bem. Beleza? E você? Tô bem. Só que esse teste, rapaziada, mano, não me custou barato. É um teste onde eu saí no prejuízo. Mesmo desapontado ali, eu ainda saí no prejuízo financeiro. E o porquê disso, vocês vão entender. Quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal anteriores, já deve estar entendendo. Mas o negócio foi o seguinte. Eu marquei de sair com uma garota, onde eu conheci através das redes sociais. E assim, rapaziada, eu conversei com essa garota por alguns dias. E a gente estava falando de sair. Até que chegou o grande dia. Mas aí, eu resolvi fazer um teste. Eu resolvi cutucar onde não devia, né? Bem dizer. Eu acho que eu resolvi cutucar onde não devia. E foi aí que eu fiz a seguinte coisa. Eu pedi ajuda pro meu amigo Miguel, né? Porsche, né? Pra gente fazer uma troca de carro no meio do caminho. Porque, a princípio, eu fui buscar ela de Porsche, né, Miguel? Sim. E no meio do caminho, o Miguel tava me esperando, rapaziada, com o Uno, né? Ele tava me esperando com o Uno pra pegar o Porsche de volta. Desse jeito que ele explicou mesmo. E aí, aconteceu a seguinte coisa. Se liga só. Preciso pegar o carro aqui pra fazer um negócio. Gostou do carro? Ô, mano, top. Deixa eu ver, deixa aqui. E aí, quando você precisar do carro, só falar que eu te empresto, tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem? É que a gente vai ter que ir pro outro, que esse carro aqui, né? Ô, mas valeu, velho. Pô, tamo junto. Agora precisar do carro, pai. Fiquei o quê? 20 dias com o carro, mano? Você é louco? 20 dias com o meu carro, velho. Eu nem conheço mais o carro, velho. Velho do céu. Mas ainda bem que você cuidou direitinho, né, pai? Eu ia lá com você tomar açaí, daí dizia direto. É. Só que daí ele pegou e me ligou no meio do caminho e falou, ó, preciso do carro, não sei o quê. Você tá me zoando? Não, eu tô te zoando. Daí eu peguei e falei, ah, beleza, eu passo aí. Eu achei que por você de boa. Não, por mim de boa eu só achei que você tava me zoando. Não, eu não. Ah? Meu, o que que é isso? O que que é aquelas coisas ali? Aquilo ali é um... É da sua suspensão... Ah, sabe? Tá parecendo o cara da papel, isso aqui? Mas por quê? Por causa da escadinha? Não, meu, você tá me zoando. Eu acho que você tá me zoando. Não, é... Por quê? Porque o carro é assim, legal? Não, eu não ligo no carro. Mas, meu, você não estou com o carro, aí você... Me traz aqui no meio do mato. Não nada, ela só tá tomando açaí. Eu falei que eu não tô com muito tempo hoje. Eita! Tem a ver o carro? Não, ideia, velho. Olha essa merda. Tipo, eu não tô nem aí por causa do carro. Mas, meu, você me tira lá da minha casa. Pra não trazer aqui, se achando indo com o carro que nem era teu. Isso aí, mano. Além do teste mostrar que ela tava mais interessada em andar de carro comigo do que na minha pessoa, porque ela ficou brava pelo fato de eu estar de Uno lá. Ela fez a seguinte coisa. Ela atacou o meu carro quebrando o vidro dele. Quebrando o vidro do Uno, rapaziada. Eu vou indo. Fala com o seu amigo. Você tá me irritando? Agora eu não quero nem andar no carro. Fala com o seu amigo. Ele tem que me buscar aqui. Interesseiro o caramba. Você não vai chamar seu amigo. Ah, eu vou chamar não. Você tá me zoando. Você vai me deixar aqui. Ué, vamos então, ué. Nesse carro, não. Vai quebrar o carro que você fez no vidro. Ó, olha isso, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Olha o regaço, rapaziada. Olha o regaço. Olha isso, mano. Ó. Olha isso. Que regaço que fez, mano. Na hora, mais ou menos, ela disse que fez isso. Por conta apenas da situação. E não por conta do carro aqui ser velho, né? Desse carro ser antigo. E aquele ali, mais novo. Ela disse que não foi por isso. Você acha que foi? Não, foi não, imagina. Hã? Foi não. É, mano. Estranho, né, Miguel? Estranho. Imagina se fosse um quebrado. Ela quebrasse o vidro do seu carro. Nossa. É, então. O carinha ia ficar bravo, hein, moleque. Mano, e esse vidro ali não é barato. É um Uno. Mas, mano, não é barato, rapaziada. Não é barato. A gente vai ver o preço. Vamos ver o preço aqui já, pra galera ver. Ó, rapaziada. O carro tá aqui, né? Coitado, mano. Rebentado, ó. Vou até baixar a suspensão dele, que ele merece, ó. Isso aqui ele é bonito, hein, rapaziada. Falam que ele parece o carro da empresa telefônica aí, das empresas de telefone, mano. Eu acho que não. Eu acho que tá mais pra Transformers mesmo, né? Porque, mano, esse carrinho aqui é chave. E dá uma dor no peito enorme em ver isso daqui, mano. Vocês não têm noção na dor no peito que dá ver o carro numa situação dessa. Vamos ver ali quantos que tá custando um para-brisa desse? Vamos ver de quantos que foi esse prejuízo? Rapaziada, vamos ver quantos que tá custando um para-brisa do Uno, mano. Uno 2010, ó. É, vai, brinca. Ó, já aparece aqui uns anúncios. Hum, 380 reais. Ah, não. Esse Uninho aqui, pelo menos, é dos mais novos, né? Bom, vamos ver aqui. Tem na Casa dos Bahia pra ver. Meu Deus, cara. Olha lá. Mano, ué. Não, não é esse, mano. Ó, será que agora vai? Ai, ai, ai. Vamos torcer. Rapaziada. Vamos torcer. Ó, esse quadradinho aqui, mano. 275. É, esse é o valor do para-brisa. Não tá incluso o frete e nem a instalação, né? Instalar um para-brisa, eu não faço ideia de como é que faz. Eu nunca fiz. E eu não vejo ninguém que sabe. Ou ninguém fez, tá ligado? Eu sei que deve ter vários lugares aí que instala, né, mano? Não deve ser tão baratinho. Tipo, 10 reais. Deve ser pelo menos uns 100, 200 reais pra instalar. Ó, esse aqui é o compatível, mano. É do Uno 84 até o 2014, mano. Bom. Então, pode ser que... É. Nossa, tem vários modelos que servem, rapaziada. Pelo menos isso, né? Bom, prejuizão aqui, mano. Prejuizão, hein? Quase quentão de prejuízo. Se colocar aqui o frete e o valor da instalação do para-brisa... Ah, vai perder uns 500 reais de prejuízo, mano. Uns 500 reais. Caramba, hein, velho. Isso é louco pro prejuízo, mano. Tudo por causa de um testezinho, de uma brincadeirinha, mano. Vê se pode um bagulho desse, mano. Rapaziada, eu confesso pra vocês que... Eu achei que ia ser mais barato. Eu achei que ia ser uns 150. Já o Miguel acertou, hein, Miguel? Mais ou menos na mesma faixa de preço, né? Quase ou menos, né, mano? Acho que aqui, no mesmo, vai ser um pouquinho mais caro do que tá na internet. Mas daí já é instalado, será? Instalado e já aqui, né? Caramba, mano. Eu sei que... Você acha que ela tem que pagar? Tinha que pagar, né? Tinha que fazer pagar, né? Ela tem que pagar, não tem? Ah, tinha que fazer pagar. É o certo dela pagar, né? É, mano. Rapaziada, é sério mesmo. Eu vou ter que dar um jeito de mandar a conta pra ela, mano. Tipo, nem que for pra ela me ajudar com metade. Porque arcar com prejuízo desse, sozinho, por conta de uma loucura que a menina teve, é complicado. O teste que eu fiz não justifica ela sair batendo no para-brisa do carro. E se tivesse quebrado o estilhaço do vidro, voado em mim e eu me machucado? Vou voar na minha garganta. Não é verdade? Você vai falar do seu olho, né? Então, é, mano. Mano, prejuízo e ainda, tipo, corri o risco. Ainda bem que nada de grave aconteceu. E eu espero conseguir resolver essa situação numa boa, sem criar nenhuma inimizade, né? Porque inimizade não agrega nada na nossa vida. Bom, rapaziada, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual seria a sua ação se uma situação dessa acontecesse com você aí que tá me assistindo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 Obrigado.